o george george boa noite eu fico o george meu nome é george aqui de fala do piauí que ficou hoje mais cedo eu vi uma das tvs uma reportagem que tratava do assunto dos automóveis aqui no Brasil e alguns alguns fabricantes iriam fechar a fábrica por conta da 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 até da falta de peças mas pelo que eu entendi na reportagem o principal motivo pela pelo fechamento era que não não estão sendo vendidos os partes estão lotados e o carro não os carros não estão saindo para a venda é pelo 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 teu conhecimento tu você acha que isso pode acarretar na diminuição dos valores dos carros do até mesmo das motos beijo boa noite um beijo george muito pelo contrário parece que eu vou dar uma medo de conspiradora quer dizer teórico da conspiração é da teoria da conspiração quem utiliza chapéu de alumínio inclusive vou até fazer como cruzatti faz o filho meu amigo filipe cruzatti ele faz as lives com chapéu de alumínio eu vou fazer isso também vou copiar meu amigo cruzatinho é o seguinte eu penso que que não tá é a escassez desses produtos só vai fazer com que fiquem mais caros e fiquem mais restritos a só quem tem grana isso é um estrangulamento proposital da indústria porque eles querem vender carros sob demanda eles querem vender carros mais caros eles não querem mais vender carro popular porque não dá mais lucratividade não gira mais e eles querem pegar toda a lucratividade vendendo o mínimo possível tá aí os SUVs que você para que você vai pegar um carro daquele tamanho para rodar na cidade toda engarrafada não tem propósito ou inventarem SUV compacto a coisa mais estúpida é falar SUV compacto SUV compacto então ao estrangulamento proporcionado pela pelo sistema de conjunto quase quase com a indústria para diminuir essa produção para aumentar o preço para poder empurrar para gente essa virada é da revolução industrial essa nova revolução vindoura da gente parar de comprar veículo e alugar porque é mais lucrativo a receita recorrente para esses caras ao invés de você ter uma receita recorrente pela obsolescência programada das peças obsolescência programada é o tempo de vida útil da peça né a peça ela depois de x tempo ela quebra né por isso que a indústria sobrevive ela vende um carro mas ela ela sabe que aquele carro ali vai ter manutenção ela vai viver das peças de manutenção daquelas peças então ela vai ter uma receita uma receita recorrente de aluguel desses veículos a pessoa vai lá e vai pagar uma mensalidade e é muito mais lucrativo do que você fabricar uma peça que tem todo custo envolvido para você fabricar peças tem que ter uma linha de montagem você tem que contratar pessoas então se você imaginar pensem comigo a minha teoria é uma teoria muito conspiratória mas ela tem base ela tem lógica na realidade tem lógica é o seguinte para que que a indústria ela vai montar vai fazer uma uma estrutura mega de fábrica para poder construir peças projetistas e desenvolver peças e e contratar pessoas tem uma fábrica para essas peças porque um carro a combustão ele tem centenas de peças centenas para você ter um carro a combustão você tem centenas de peças e aí tem todo um custo envolvido de deslocamento de para você ter isso aí é custo para indústria mesmo que você tenha uma lucratividade existe gigantesca senão não existia a indústria como ela é hoje a indústria automobilística a gente tá falando de carro moto caminhão tudo tá quando você acaba com essa linha toda essa cadeia produtiva toda e você coloca um veículo que tem um terço daquelas peças todas que você tinha no veículo a combustão é um veículo elétrico é um veículo mais barato para se construir porque ele tem menos metal ele tem que ser mais leve então ele tem muito menos metal ele tem ligas compostos né de de ligas mais baratas ele tem um custo para se produzir é realmente é um custo que é alto porque as baterias são caras mas ele tem uma longa durabilidade ele dura bastante e ele você vai ter uma receita recorrente porque ele dá menos manutenção então em vez de você ter todo aquele custo para você poder girar as peças produzir distribuir e tudo aquilo ali você vai ter um carro que tem menos manutenção e dá mais lucratividade porque as pessoas vão pagar uma mensalidade direto para indústria sem atravessador sem concessionária sem sem nada é um dinheiro que vai direto para a indústria o cara vai lá e paga no cartão uma mensalidade para ele ter um carro a manutenção é muito baixa tem tem manutenção tem vai existir ainda uma indústria para poder manter esses casos claro que vai existir mas muito menor e muito diferente do conceito que nós temos hoje de mecânica é uma mecânica bem diferente vai ter que ter software vai ter que ter uma rede muito mais ampla são carros que atualizam automaticamente por via satélite 5g em altíssima velocidade é enfim carros autônomos pessoas que não vão nem querer ter carro porque sai mais em conta não ter carro e sim ter um transporte público um Uber uma espécie de Uber no futuro eu não tô falando daqui a 20 anos não tá gente tô falando daqui a 10 anos vai ser uma coisa muito próxima o início disso tá não tô falando total full full já acontecendo não o início disso tudo 10 anos já tá começando essa parada que eu tô falando e a venda vai ser direta quem quiser comprar carro tem que ter muita grana quer ter um carro tá bom você vai ter um carro é muito caro você ter um carro porque se você quiser ter o carro ter é meu eu quero ter aquele modelo aí vai ser um modelo uma linha específica para o cara que quer ter um carro esse cara vai ter que pagar para ter o carro para rodar com aquele carro é caro então hoje a população quer dizer hoje não naquele nesse futuro não muito distante a pessoa que quiser ter um carro desse vai pagar uma ter né que não é ter é usar né que quiser utilizar um carro desse vai pagar o que vai pagar um valor mensal bota no cartão de crédito e vai utilizar o carro e aí qual a vantagem não paga imposto vai pagar o a a utilização vai pagar o a carga desse veículo né cada um vai pagar a carga elétrico ou o combustível que tiver vigente é e vai no momento que ele não quiser mais ele devolve acabou cancela assinatura e ele não vai pagar ele vai ter sempre um carro atualizado acabou aquela versão ali aquela versão gm z1 ó lançamos agora em dois mil e trinta e sete a versão gm z2 e sem custo adicional a não ser que aumente lá a mensalidade então vai ser hoje como acabaram as locadoras não sei se quem tá me assistindo sabe que é uma locadora 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 de vhs de fita de vídeo vhs ou locadora de dvd e não tem uma locadora faliram acabou tinha a locadora de videogame faliu porque hoje o cara baixa lá streaming às vezes você nem precisa de streaming você vai aqui ó você já ao vivo a online na realidade você vai acessa você você acessa o videogame online você vem aqui ó no no próprio microsoft cloud né você vai aqui e acessa o o cloud você acessa o cloud da microsoft e você joga videogame ao vivo online na hora sem ter o o console você não precisa ter o console para isso então a grande revolução industrial vai ser essa você você vai ter um veículo à sua disposição mediante pagamento recorrente assim como a gente tem hoje o streaming com várias empresas é que você assistir vídeo assistir série filme que vai para o cinema hoje cinema também uma coisa que vai vai ser coisa de vô e de vó coisa do passado cinema coisa do passado mesmo ninguém vai mais para o cinema hoje o pessoal assiste em casa até alugou o streaming né paga e alugou streaming o veículo vai ser a mesma coisa veículo vai ser a mesma coisa a pessoa vai lá eu quero usar o veículo por um mês vai lá tá bom quer usar um veículo por um mês então vai ter um plano de um mês aí que você vai pagar sei lá 500 reais eu vou dar um exemplo tá 500 reais você vai poder usar o carro modelo que tem ar-condicionado ou uma moto que tem 250 cilindradas você por um mês você vai poder usar e aí você vai usar de boa olha aqui ó hoje você tem isso aqui ó vamos lá mostrar para vocês eu vou mostrar o que tem aqui hoje para fazer eu assinar fazer eu assino isso aqui ó e isso aqui é um xbox cloud e você pode jogar todos esses jogos aqui é como se fosse um netflix de jogo e você paga uma mensalidade hoje custa em torno de 50 reais e você pode jogar no pc ou no celular todos esses jogos aqui isso aqui é um é um netflix de jogos tudo isso aqui você pode jogar ó e funciona esse troço funciona legal é porque minha conexão tá é o computador nem a conexão tá o computador que tá que tá lento e que vocês estão vendo bem lentinho não é nem a conexão é o computador mesmo tá aqui ó todos esses jogos você pode jogar diretamente do browser eu tô aqui no no google chrome e você pode jogar tudo isso aqui galera onde a cinco anos atrás você imaginava um troço desse um netflix de jogos e de jogos trip away tem aqui um jogo trip away aqui que é back back for blood é um jogo então jogos antigos também tudo isso aqui ó que você antes pagava vinha um cd um né um um dvd o que quer que seja há cinco anos atrás você tá tudo aqui ó no celular e joga também no celular você vai pagar mensalidade então futuro nem console vai ter mais você não vai nem mais pagar o videogame agora no dia trinta e um trinta e um de de junho acho que é trinta e um de junho vai ser é desculpa trinta de junho trinta de junho a partir do dia trinta de junho é o primeiro de julho já vai estar disponível nas tvs samsung o game o xbox cloud game vai estar disponível então de uma tv samsung você vai poder jogar esse troço aqui sem ter o console basta ter uma boa conexão e eu tô dando um exemplo isso é uma revolução dos games e alguns anos atrás já houve a revolução fonográfica ninguém mais compra cd as lojas de cd acabaram lembra alguém lembra aí que é para loja de cd comprar o cd caríssimo hoje nem isso cara paga mensalidade então gente a revolução é agora tá começando agora esse a essa fagulha da revolução os carros as primeiras montadoras que já lançaram aqui no brasil veículos é sob assinatura sob assinatura é a Renault e a Volkswagen todas estão indo nessa sequência e há um interesse da indústria em estrangular a compra de veículos tornar o veículo mundo algo tão insustentável para que eles coloquem a assinatura em prática é só esperar que vocês vão ver é uma questão de tempo e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente o apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado